Música 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 Obrigado. 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 Amém. 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 A M mobília do Sérgio A M feiça do Sérgio Bom dia, bom dia, bom dia. O quê que precisa dar um puro, a senhante, no senhora? Você vai falar comigo sem você ver com eles. Essa você vai perguntar mesmo. Obrigado. 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 2. Mãos de Deus, Jesus! 3. 1. 2. 2. 2. 1. 2. Obrigado. 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 Amém. 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 É o que você quer vir a cor? Até o que mentes dos que é viva. Cinco mil metros, aos corpos. Então, sei que o time vai colocar e transformar a política social? Você consegueр que você não fosse monel. Você quer que você possa? Você quer que o time vá vir à para Satanás. Você quer que o time vá para você? Você não tem nada soient metas para você. Você quer que enfim a minha repas? Você quer que eu me seja melhor! Quem vai fazer uma coisa que eu nunca soube? Porque tem uma coisa que eu não soube. Você quer que eu não soube? Quem vai parar para a ce que eu fosse? Eu não soubesse. Dado souvelenja o leute nºC Jossu Antovictor Mule, Zibar. Se inscreva no canal e ative o sininho. A primeira parte da 13 anos, ao longo da área de serviços do estado no sistema do serviço, mas o desempenho, a primeira parte da área da cidade, mas vou falar a gente, a gente vai fazer a outra área de trabalho, não vai precisar de trabalho. Isso é um joelho garçom que me souvete ouvir muito interessante e muito inteligente. E esse outro lado, na fé futebol. A primeira coisa que eu quero falar, é esse outro lado na fé futebol. A primeira coisa que eu quero falar, é esse outro lado, é que é esse outro lado na fé futebol. E é que eu quero falar. Ah, meu querido, eu quero falar. Eu quero falar um alemão, ou quem é eu quero falar? Não quero falar daqui, mas de qualificação. Eu quero falar. Não é o time de desfazer, não é o tempo que você vai passar. Não é o tempo que você vai passar. Valor e o time de desfazer, não é o tempo que você vai passar. Isso significa que você vai passar. Quem é esse Tibadou? Eu sou o Tibadou, porque é por isso que eu te ajudei na ano 2003, 2002, Tibadou. Tibadou, sei lá, nos épaules não fizeram futebol no truque, Não é que você vai passar com isso porque você não meteu um outro, porque é isso que você vai passar. Você não vai passar aqui. A gente vai passar aqui. A gente vai passar aqui para você e você vai fazer uma possibilidade a gente. E mesmo a visibilidade, que tudo pode ter chiassemos. Malheureusement, o nosso amouto, eu fiz uma impossibilidade para o meu bairro, meu telefone que vai ser louco. Vai voar mais alguma coisa, ele vai nos fazer prédio de nós, vai ter que a gente aqui, que é que é que você está presente. E depois o meu bairro querido fazer um fiasco, porque o dia estime que ele estava tão forte, e eu falo que o meu bairro com o te amo, A gente vai em casa, mas como é isso, você continua a estudar. Essas como uma indústria é uma classe clínica. Obviamente, você não vai fazer isso mesmo, porque o papai, ele ficou um bom fotógrafo. Esse fotógrafo começou a dizer que todo mundo conhece o cara, ele sem a vocês. Obrigado. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Bado, que tem o que está aqui, tem o regime que está aqui na terra, e não é a primeira que está aqui, mas é a primeira que está aqui. Mas normalmente, nós estamos aqui em Jodília, não é apenas uma festa aqui, mas não apenas a gente com a primeira, mas não é porque a família humana, não é para a família, eles são uma famílida, mas uma família popular, que é uma família populaire, ou uma grande luta, para a liberdade do país, para ter um sistema legítimo e legal para toda a sociedade. Como nós vimos, depois a gente vai contar a sua manifestação? Não, não. Apparentemente, todos eles foram deputados para nós. Quem é? Nós não vamos manifestar. Nós não vamos manifestar. Isso mesmo. E os jovens não gostam de fazer isso. Isso é bom. Eu venho, insulte-nos. Eu venho, diz que a manifestação não vai fazer isso. Se o presidente diz que a manifestação não vai fazer isso, nós vamos fazer isso. Eu venho, por favor, por favor. Depois eu venho, eu venho, os jovens são mesmos. Nós precisamos manifestar para nós dizer que a gente vai fazer isso. Para que nós não se manifestar, nós não vamos manifestar, nós não vamos manifestar ainda. Isso é desfilemos, desfilemos, só para que o jovem não vá e dê. E isso foi uma operação. Depois depois, eu falo a jejum, já falo a jejum, já falo a jejum, já falo, já falo a jejum, já falo a jejum... Essa é a uma política. Agora, que a gente vai ativar, já falo, já falo, Os brasileiros após a vida, eles acabam de ngar o que é o que é um mundo. 10 anos de reais. 12 anos de perdo. O ano passado, a saia ainda ter perdido porque era igual a kilometer. Como você pode fazer isso? O que é isso? Veja, vamos. Nós temos uma grande marcha para o que a gente está mudando. Nós precisamos de bons os lugares. e de bom no compreende tudo. Nenho que eu venha na Palais de Lyon, a minha resolução. O resultado é que eu venha na Palais de Lyon, que você vai se massacrer a todos os saltos, que você vai se massacrer a todos os gravinhos, que você vai se massacrer a todos os lugares. Quem é isso? Nós mesmos te dizemos. Então, eu venha na Palais de Lyon, nós vamos falar que você vai se compreender. Como nós falamos, nós falamos de diálogos, mas que o diálogo começou há muito tempo. Desde um momento em que eu escutei o Dedi, liberal... Você sabe que nós não falamos de diálogos? Nós falamos de diálogos, porque nós falamos de diálogos com a diálogos. É isso mesmo com esse diálogo. São diálogos que começaram, mas que muitos não entendem, são diálogos. São pessoas com os coassos que estão no mar. Eles estão tentando encontrar o papel. É isso mesmo. Nós falamos de diálogos. Nós falamos de diálogos. Nós falamos de diálogos. Nós falamos de diálogos. Nós falamos de diálogos para Лю Norne cada vez. Nós falamos de diálogos com a diálogos para se东西. Nelho das que faça para a Guerrero... Estamos a okayktores. Nós continuamos de diálogos para tornar como eles reforzindo as coisas que fazem con nosotros. Depy de hoje, ele todo muito chegando com nós. 國 Agora, agora ele se meter em mobilizando isso, pois esse dia é trabalhado com o編 recorded. Que vamos nos tentar, eles se derr�asse em Deus, aqui nós não estamos nessa. E por isso, 6 e 7 dias, é a primeira vez que o Presidente Jovenel disse que o povo acabou de fazer isso. E desde isso, o dialogue começou a aproxar, o dialogue começou a proteger e nós mesmos continuamos a dialogar com o Jovenel. E no último momento, nós dissemos que para que esse dialogue, nós vamos tomar a decisão final, que é para o Jovenel ir. Essa é a decisão que nós vamos tomar no dialogue com o Presidente Jovenel. E por isso, quando ela vai nos atingir, nós mesmos nos obrigamos a fazer uma série de atividade para dizer não a isso. Quando nós vamos tomar o Brasil, nós vamos dizer que nós vamos nos atingir e que nós vamos nos atingir e que nós vamos nos atingir, para irmos nos atingir e não. Isso é isso que nós fizemos. É sempre isso, o dialogue. Nós vamos falar com o Jovenel, Jovenel e o dialogue que nós temos. Mas, qualquer coisa que você tem, o povo Jovenel ir, o povo Jovenel ir, o povo Jovenel ir, o povo de Deus ir. Como nós vamos lá nos atingir e se chegar, conseguirmos este dialogue, que lançamos a falar do Brasil! Com licença, eu nem as atingir e não a atenção, eu quero chamar. Eu quero dizer, eu quero que nós estamos em contem usemos com o país. Eu quero dizer que nós vamos ter unidão de solidariedade nos Atingir e que Jovenel nos atingir. Eu quero dizer que nós vamos nos atingir na final, atingirmos com o país. Eu quero dizer que nós nos atingirmos. com as pessoas que estão aqui, desde que o ano passado, desde que o ano passado, nós falamos que a escolha para fazer um bom gasto que pode passar 80 dólares nós falamos, nós não estamos concorda que nós não podemos fazer isso, nós não podemos fazer isso, mas nós temos que fazer uma acção, nós temos que fazer isso e nós temos que fazer isso que todos os países nós falamos, nós falamos que nós falamos, nós falamos que isso é o bom gasto em casa, e nós falamos que nós falamos, nós falamos que essa coisa é uma das mulheres, que nós falamos, que isso é uma das mulheres que temos que fazer.